Vai, 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 vai Hoje em dia o que rola é putaria Putaria é o que as meninas quer dançar E quando toca lá no baile elas se soltam E o resto não preciso comentar Então vem menina bate com a bunda na pica Meu pipi no seu popô vai deslizar E na piroca faz 360 Tu aguenta então parar de reclamar Então vem menina bate com a bunda na pica Meu pipi no seu popô vai deslizar E na piroca faz 360 Tu aguenta então parar de reclamar Tu aguenta então parar de reclamar Vai, 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 vai Hoje em dia o que rola é putaria Putaria é o que as meninas quer dançar E quando toca lá no baile elas se soltam E o resto não preciso comentar Então vem menina bate com a bunda na pica Meu pipi no seu popô vai deslizar E na piroca faz 360 Tu aguenta então parar de reclamar Então vem menina bate com a bunda na pica Meu pipi no seu popô vai deslizar E na piroca faz 360 Tu aguenta então parar de reclamar Tu aguenta então parar de reclamar Tchau 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 Tchau